A quem me dera o meu chorinho Tanto tempo abandonado E a melancolia que eu sentia Quando ouvia ele fazer tanto chorar Da nem me lembro há tanto tempo Todo encanto do passado Que era lindo, era triste, era bom Igualzinho ao chorinho chamado o meu Terçando flauta, cavaquinho Meu chorinho se desata Tirando a canção do violão Esse bordão Que me dá vida, que me mata É só carinho Meu chorinho, quando pega e chega assim Devagarzinho, meia luz, meia voz Igualzinho ao chorinho chamado o bion Que me dá vida, que me dá vida Que me dá vida, que me dá vida Que me dá vida, que me dá vida Que me dá vida, que me dá vida, que me dá vida Chora bastante, meu chorinho Teu chorinho De saudade, desolvando o linho Pra não tocar tão lindo assim Porque parece até maldade O meu chorinho, eu só queria Transformar a realidade em poesia Que me dá vida, que me dá vida, que me dá vida Eu até hoje ainda prefigo Essa ilusão, essa saudade Que vai comigo, até parece aquela prece Que não sai do coração Se eu pudesse recordar e ser criança Se eu pudesse renovar minha esperança Se eu pudesse relembrar como se dança Esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe Chorinho antigo, chorinho amigo Eu até hoje ainda conheci essa ilusão Essa saudade que vai comigo Até parece aquela opressa e que não sai do coração Se eu pudesse relembrar e ser criança Se eu pudesse recordar minha esperança Se eu pudesse recordar como se dança Esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe Chora bastante meu chorinho Meu chorinho de saudade E de salvandolim pra não tocar tão lindo assim Porque parece até maldade Ah meu chorinho eu só queria Transformar a realidade Ah que lindo, ah que bom Igualzinho a chorinho Chamado Odeon